A clínica já funcionava há vários meses e de acordo com a polícia, diversas mulheres da região já tinham procurado o local. De posse de um mandado de busca e apreensão, foi realizada a entrada na residência localizada na cidade de Braço do Norte. Foram encontrados diversos materiais para a realização do procedimento cirúrgico. A pessoa conhecida como parteiro foi conduzido à delegacia e acompanhado do advogado prestou depoimento e agora deve aguardar inquérito policial. Esta imagem mostra a cama ainda suja de sangue onde eram realizados os abortos.